O caminho desse relativo sucesso de combate ao coronavírus é simples, o Paraná não politizou a doença. Nós aqui não vemos o governador brigando com prefeitos ou o secretário de saúde querendo protagonismo exacerbado por fazer o seu trabalho. O Paraná é o quinto maior estado do Brasil em habitantes e o 18º em número de infectados. Estamos nesse momento com 30% das UTIs ocupadas, o Rio Grande do Sul tem 70%, Minas tem 60%, o Rio vive um caos completo com 98% dos leitos ocupados. A taxa de mortalidade da Covid-19 aqui está muito abaixo da média nacional. Nós temos 9 mortos para cada milhão de habitantes, enquanto a média nacional é de 39 mortes por milhão. E o melhor, nós conseguimos achar o caminho da ponderação, longe do falso debate entre vidas contra a economia. Buscamos soluções, seguimos todas as orientações sanitárias para evitar a propagação do vírus e com a orientação e supervisão das autoridades de saúde mantivemos a indústria e o agronegócio entre as atividades essenciais. Isso trouxe reflexos positivos na economia. A Ferroeste e os portos do Paraná fecharam o mês de abril em meio à pandemia com as maiores movimentações da história das companhias em apenas um mês. Os paranaenses provam que a inteligência é o melhor caminho, que a conscientização é mais eficiente que qualquer decreto ditatorial mantendo fechar ou abrir o que quer que seja. O distanciamento social paranaense ocorre porque todos aprendemos que é o melhor caminho, não por medo de multa ou de prisão. A maioria esmagadora da população usa máscara, tenta manter a distância necessária, só sai de casa para trabalhar e para comprar o essencial porque tem consciência da necessidade disso tudo. Estamos reaprendendo a ter novas rotinas. Estamos reaprendendo a ter novas rotinas. ні? Quatro! Quatro!